E vamos que vamos com as promoções de veículos aqui em Brasília, Distrito Federal, pessoal. Estamos com essa D10 84-85 com direção hidráulica, caminhonete bem conservada, motor Percs com direção hidráulica. Essa é a última D10, pessoal. 84-85. Depois saiu a D20. Essa é a última, hein? Carro raro. Nós estamos fazendo um preço muito bom nela, hein? Estamos fazendo as carras aí a 47 mil reais aí, pessoal. Quem quiser comprar, dá um alô pra mim aí. Entra em contato comigo. Meu telefone vai estar na descrição do vídeo. Não sou proprietário, sou apenas corretor desse veículo aí. O carro se encontra em Brasília, Distrito Federal. É uma D10 bem conservada. Se a pessoa quiser com a gaiola, aí fica mais caro um pouquinho, beleza? É só com a carroceria, assim, do jeito que tá. 47 mil reais. 84-85. É uma D10 super conservada. Com direção hidráulica. Alceira de madeira. É uma raridade essa caminhonete, hein? É a última. Depois dela saiu a D20. Olha que caminhonete inteira aí, ó. Pronta pra trabalho. A diesel, né? É uma D10. Se você tiver interesse, entra em contato comigo. Meu telefone vai estar aí na descrição do vídeo, ok? Mete, tá? Show de bola, viu? Difícil encontrar essas caminhonetes aí, ó. Quem tem não quer vender, não. É um tanque de guerra pra trabalhar. Esse carro não dá problema, não. Super resistente. Por apenas 47 mil reais. Gostou? Chama nós no zap, hein? Mas não demora não, porque essa aqui vai vender rápido, hein? Com a gaiola é mais caro, tá, pessoal? O preço é sem a gaiola. E é do jeito que você tá vendo na foto aí, ó. Deixa o like, se inscreva no canal, galera. E é do jeito que você tá vendo na foto aí, ó. E é do jeito que você tá vendo na foto aí, ó.